Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de desenho técnico do Instituto Federal de São Paulo, do Campo São José dos Campos e vamos estar falando hoje sobre emprego de escalas, portanto vamos estar trabalhando com os conceitos da NBR 8196, que é a norma da NBR que trata o assunto. O que é escalas? Para que elas servem? Aqui à nossa direita nós temos um navio do século XVII, um galeão, que era utilizado para a proteção das colônias espanholas na América Central e do Sul, no combate à pirataria e também no transporte de ouro e riquezas das colônias espanholas da América para o transporte dessa riqueza, principalmente ouro, para a Espanha. E aqui à nossa direita nós temos um instrumento de uso cirúrgico, que é um afastador, que é um instrumento que o médico usa após ter feito a incisão, ele insere essas garras aqui na incisão e aperta a ferramenta. Ela abre trava de maneira a incisão ficar aberta, o médico pode trabalhar, depois de terminar seu trabalho, ele solta essa trava aqui, o instrumento fecha e ele vai apertar para a estrutura. Então basicamente é isso que o médico usa a função desse instrumento, é um afastador. O que esses dois instrumentos têm em comum? Se você quiser desenhar eles, se você for desenhar um navio de guerra, você não vai conseguir um papel do tamanho de um navio de guerra para poder desenhar um navio em escala 1 por 1, tamanho natural. E da mesma maneira, se você for desenhar esse instrumento no papel, às vezes você pode querer detalhar o mecanismo desse dispositivo com ampliação, de uma maneira mais clara, maior, o que também vai ser impossível se você não tiver um conceito de escala. Então por isso que serve a escala, ou para você reduzir coisas grandes para caber no seu papel, ou pegar coisas pequenas e ampliar para poder desenhar e fazer detalhes dela. O conceito da escala então é isso, é você ampliar ou reduzir os objetos, e é importante sempre manter a mesma proporção, ou seja, na hora que você amplia ou você reduz o objeto, é importante que ele se mantenha proporcional, ou seja, mantenha as proporções das suas medidas lineares para que ele não se deforme, ou seja, não perca a sua clareza. Ampliação é quando você faz um desenho que é maior que o objeto original, é o caso, por exemplo, do instrumento cirúrgico, redução é quando você faz um desenho menor do que o objeto natural, é o caso do navio. A norma então define da seguinte maneira, ela tem um padrão de escala, ela pode fazer uma escala natural, que você define o padrão 1 por 1, ou seja, 1 milímetro no desenho é 1 milímetro na peça, tem a escala de ampliação e a escala de redução. Uma coisa importante para a gente é o seguinte, se o seu papel permitir e sua peça tiver tamanhos razoáveis, procura sempre trabalhar na escala 1 por 1. É mais fácil para você desenhar, é mais fácil para o pessoal de fabricação fazer, é mais fácil o pessoal de inspeção inspecionar. E também o pessoal que vai trabalhar mais tarde com CAD, AutoCAD, CAM, CAE, manufatura aditiva, poder trabalhar com o desenho com mais facilidade. Se você tiver que ampliar, todo mundo na sequência vai ter que fazer os cálculos para conseguir as dimensões para os processos automáticos, tá ok? E também é confortável na fábrica você poder pôr a peça em cima do desenho e comparar as dimensões se a peça for feita em escala 1 por 1. Quando isso não é possível, vamos para trabalhar. Bom, como é que a gente escolhe a escala? Você pode escolher o tamanho da peça de várias maneiras possíveis. Por exemplo, você pode ter a peça, o desenho, na metade do tamanho da peça original, 1 quinto, 1 décimo, ou você pode ampliar, né? O tamanho da peça, a peça pode ser 2 vezes menor, 3 vezes menor, 5 vezes menor, 10 vezes menor que o desenho original. Você vai escolher isso em função do quê? Primeiro, depende do tamanho da peça e da complexidade do desenho. Uma peça muito complicada, é interessante você ampliar os detalhes dela para você ver com mais clareza como eles são. E da mesma maneira, uma peça muito grande e simples, você pode reduzir mais para ter uma visão melhor do todo. Então, depende da complexidade da peça e do tamanho do seu papel, tá? Esses dois parâmetros você tem que analisar. Vamos ver aqui uma pecinha. Essa pecinha aqui, que é um frame que eu queria há uns anos atrás, ela tem 8 milímetros de altura e 12 milímetros de comprimento. A espessura dela é 5 milímetros, tá? Aqui tem os detalhes dela, eu não coloquei todas as dimensões dessa peça, tá? Mas se você pensar nela, 12 milímetros por 8, ela é mais ou menos o tamanho da sua unha. Já precisa você desenhar o tamanho da sua unha, esse desenho. Ficaria trabalhoso, não daria para você colocar muitos detalhes e haja vista para enxergar isso aqui tudo. Então, qual é o melhor caso? Nesse caso aqui, é você ampliar o desenho, nesse caso, para caber na folha 4, 10 para 1. Ou seja, o desenho, cada 10 milímetros no desenho, é 1 milímetro na folha, tá? É o que está visto aqui. Um cuidado que você tem que ter, e isso é importante, é que independente de você aumentar a escala, as cotas mantém as dimensões do desenho original, tá? Não deixe o pessoal de fábrica ter que fazer a conta e multiplicar tudo por 10. Não interessa se você aumentar, reduzir o desenho em 10 para 1, 5 para 1, 2 para 1, 3 para 1, você sempre mantém as cotas com os valores reais da peça, tá? Não erra isso. E outra dica que também eu te dou, você pode escolher a escala como você quiser. Se você quiser fazer a escala 3,1415 para 1, você pode. Só que se todos os valores do desenho, na hora que você for desenhar, você tem que multiplicar por esse valor, para conseguir desenhar, o que vai te dar muito trabalho. Recomenda-se, por uma questão de bom senso, utilizar números 1 para 1, 2, 5, 10, 10, é ótimo, para você não ter que fazer muita conta. Se você gosta de fazer conta, aí tudo bem. 1 terço, 1 quarto, números inteiros é mais usado, tá ok? Não faça com números quebrados, que vai ter muita conta. Então, aqui está um exemplo de um desenho de uma peça pequena, que a gente multiplicou cada dimensão por 10, né? E desenhou. Então, no desenho, aqui tem 12 milímetros. Na peça original, desculpa, na peça, no desenho aqui tem 120 milímetros. Na peça verdadeira, tem 12 milímetros, tá ok? Vamos ao próximo. Aqui tem uma peça que a gente fez, tá? Isso aqui foi uma prova do curso técnico e mecânico há uns anos atrás, mas a gente não acabou usando, porque um aluno achou que o desenho não era suficientemente complexo para avaliar o potencial dele e tal. Aí nós tivemos que fazer uma coisinha um pouquinho mais sofisticada, esse desenho aqui ficou meio sem uso. Mas a gente serve aqui de exemplo, ele está bem rudimentar, que é uma peça, né? De cricelio usinada, fundida, desculpe, ela tem 600 milímetros de altura, 600 de largura e uma altura máxima de 250. Para desenhar ela numa folha A4, colocar as três vistas mais a isometria, ficaria bem apertado, seria difícil, provavelmente não ia caber. Então, qual foi a ideia? Reduzir essa peça em escala para ela caber numa folha A4. Dadas as dimensões, foi escolhido fazer 4 por 1, ou seja, cada 4 milímetros na peça viraria 1 milímetro no desenho. Então, a peça reduziria 4 vezes para poder caber dentro da folha. Então, ela ficaria algo parecido com o que está aí na tela. Ok? E, da mesma maneira que eu falei ontem, na slide anterior, cuidado, independente de você ter reduzido o desenho de 4 para 1, todas as escalas mantêm. O fato de você ter reduzido 4 para 1, aqui se mantém com 600, aqui com 600, aqui com 250, aqui com 200, mantém a mesma coisa. Por exemplo, essa dimensão na peça, depois que você desenhou, aqui ficou com 50 milímetros. Mas a cota, você coloca como 200. 50 milímetros é o desenho. 200 é a peça. O que interessa para nós, é a peça, não o desenho. Então, mantém a cota com o valor de 200. Está ok? Bom, basicamente era isso daí para hoje. A gente tinha combinado que a semana não vai ter exercícios para vocês se prepararem para a prova. Então, não vou ter atividade essa semana para vocês. Contamos que vocês estudem, se preparem para as provas. Pessoal que ainda não terminou de mandar todos os desenhos anteriores, estou aguardando. Mandem o desenho no meu e-mail, não no Moodle, porque no Moodle não tem espaço para os desenhos. Acho que nem consegue mandar foto, desenho pelo Moodle, tá? Eu tenho observado que é mais fácil, mais dinâmico, corrigir por desenho, não por scanner, por PDF. Quem quiser bater uma foto e mandar só a foto, sem fazer o PDF, está tudo certo e até mais rápido, tá ok? Eu estou corrigindo primeiro e mandando a resposta primeiro para os desenhos que estão com mais problema. Se você não recebeu nada até agora, é bom sinal, quer dizer, que seus desenhos não estão com problemas, então a gente vai estar fazendo assim. Outra coisa que ajuda muito na correção e devolução para vocês, gente, colocar o nome do desenho facilita muito a devolução do desenho. Incrível que pareça, sem nome, fica difícil achar o dono do negócio, principalmente via internet. Então, por favor, não esqueçam de pôr o nome. Se você bater a foto, faz com que o nome apareça na foto, e galera, não esquece, na legenda tem que usar a caligrafia técnica, tem gente esquecendo disso. Então, ok galera, por hoje era só, vamos terminar aqui a nossa gravação.